Possível vínculo entre contador do PCC, Lula e Lulinha, o filho de Lula. A matéria do Estadão revela que o contador do Lulinha admitiu ganhar 250 vezes na loteria e ainda admite trabalhar para um traficante do PCC. É exatamente isso que vocês entenderam, a gente vai falar mais sobre essa revelação do Estadão ao longo do vídeo. Logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Aliás, se você, antes mesmo de ver o vídeo, já querer ler e ter acesso a essa matéria na íntegra, vou pedir para você se inscrever e entrar no meu canal aí no WhatsApp, que tem todos os detalhes sobre o tal do contador do PCC que venceu 250 vezes na loteria e que a gente vai se debruçar um pouco aqui nesse vídeo. Lembrando também que agora você que quer estar aqui ao meu lado nas trincheiras, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, no Senado, nos governos estaduais, nas prefeituras, nas vereanças, nós temos a Escola Superior de Líderes. Se você quiser ingressar, não é simplesmente um curso online, você tem gente produzindo conteúdo para você, mentorias individualizadas para você, enfim, todo um trabalho para de fato você se tornar uma liderança, com mandato, uma liderança para disputar eleições pelo Movimento Brasil Livre. E se você não tiver dinheiro para financiar a sua Escola Superior, sua formação... Eu sei que tem muito pobre que assiste meus vídeos... E toda a equipe que vai trabalhar junto com você na Escola Superior de Líderes, nós temos um programa de bolsas também, que você tem acesso clicando aí no link na descrição. E lembrando também da nossa última edição da revista Valete, especialmente sobre o caso da Choquei, o maior caso de fake news que levou à morte de uma pessoa e a gente desvenda a fundo na nossa nova revista Valete, que aliás, lembrando sempre que já está nas bancas aí na Avenida Paulista, mas a gente entrega em todo o Brasil para você que se tornar um assinante fundador da nossa revista. Bom, lembrando também, é claro, que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir com essa pré-candidatura, se você apoia os meus projetos, se você apoia as minhas propostas, cada vez mais eu tenho colocado aqui minhas entrevistas sobre a cidade de São Paulo, todos os debates também eleitorais da cidade você vai acompanhar aqui no meu canal. E se você quiser ajudar, contribuir na pré-campanha e posteriormente na campanha, eu vou pedir para você se inscrever aqui no Projeto Muda São Paulo aí na descrição também no canal e vai aparecer aí o link no vídeo. Pois muito bem, contador de Lulinha diz ter ganhado 250 vezes na loteria e admite trabalho para traficante do PCC. Em depoimento sigiloso para a polícia, Muniz contou que foi apresentado a cara preta pelo empresário Antônio Gritzba, acusado de lavar dinheiro para a organização criminosa. A defesa de Lulinha disse que as investigações sobre Muniz nunca atingiram o filho do presidente. João Muniz Leite, sujeito de 60 anos, já prestou serviços de contabilidade para o próprio presidente Lula, para o Lulinha, diz ter ganhado 250 vezes na loteria. Só em 2021 foram 55 vezes. Isso cheira muito mal, e cheira muito mal porque a gente sempre lembra, né, sempre que a gente vê alguém que ganhou muitas vezes na loteria, a gente lembra dos casos que já aconteceram aqui em Brasília, em outras cidades pelo país, das pessoas que utilizavam, né, que desviavam recursos públicos e aí compravam os bilhetes da loteria, né, compravam vários bilhetes, vários bolões, e aí na prática elas estavam lavando dinheiro, né, o dinheiro que na realidade foi desviado dos cofres públicos, eles lavavam, compravam, comprando um monte de bilhete e tendo como retorno os bilhetes vitoriosos, né, ou mesmo gente que utilizou, que obteve esse dinheiro, não pelos cofres públicos, mas das mais diversas maneiras, advogados que receberam dinheiro do crime organizado, contadores que receberam dinheiro do crime organizado, que depois lavaram esse dinheiro por meio de apostas na loteria, esses casos são muito emblemáticos, né, e a gente sempre lembra deles quando escuta alguma notícia de ter várias e várias vitórias, centenas de vitórias na loteria, o que é uma coisa no mínimo esquisita, né. Os prêmios somados chegaram a 20 milhões de reais, 20 milhões de reais. Essa revelação tá no depoimento ao qual o Estadão teve acesso. Esse contador era o homem de confiança de Roberto Teixeira, Roberto Teixeira, pra quem se lembra bem da Lava Jato, um compadre do Lula, né, trabalhou como contador do filho do presidente, o Lulinha, Fábio Luiz Lula da Silva, e já prestou serviços pro próprio Lula. Ele chegou a ser ouvido como testemunha durante a Lava Jato, na época do caso do triplex do Guarujá. Ele disse que fez a declaração do Lula dos anos 2011 até 2015, no escritório de Roberto Teixeira, do compadre do Lula, e a quem ele prestou serviços durante 14 anos. A oitiva foi feita pelo Ministério Público Federal, numa investigação sobre uma possível falsificação de recibos de um imóvel vizinho ao do Lula, em São Bernardo do Campo. De 11 de novembro de 2019 até 31 de julho de 2023, ou seja, atingindo aí o período desse primeiro ano de mandato do governo Lula, segundo dados da Junta Comercial de São Paulo, Lulinha manteve uma das suas empresas, a G4 Entretenimento e Tecnologia Digital Limitada, registrada no mesmo endereço do escritório desse contador, do Muniz, em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. A defesa do Lulinha diz que as investigações sobre o Muniz nunca atingiram o filho do presidente, e o Palácio do Planalto diz que Lula não tem nenhum laço com o contador, que fez apenas poucas vezes a declaração do imposto de renda do Lula. Ah tá. Agora, qual que é essa relação, né, que segundo o Estadão, houve nesse depoimento desse contador com o PCC, com a facção, a maior facção criminosa do Brasil? Nesse depoimento, o contador admitiu que por cinco anos, teve entre seus clientes um dos principais traficantes de drogas do primeiro comando da capital do PCC, Anselmo Bechelli Santa Fausta, o cara preta ou magrelo, ainda que o conhecesse apenas pelo nome de Eduardo Camargo de Oliveira, a identidade falsa que, segundo a polícia, ele usava pra comprar empresas e lavar parte do dinheiro do narcotráfico. Esse sujeito do PCC, esse traficante, foi assassinado no dia 27 de dezembro de 2021, no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, ao lado do seu motorista Antônio Corona Neto, o Sem Sangue. Em junho de 2022, a primeira vara de crimes tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Justiça Estadual de São Paulo, bloqueou 45 milhões de reais em imóveis e ônibus de integrantes do PCC e do contador. De acordo com o DENARC, que é a divisão responsável por combater o tráfico de drogas, em diversas oportunidades, os valores das apostas feitas por Muniz superaram as dos prêmios. O objetivo seria, óbvio, esquentar dinheiro ilegal. Exatamente o que eu coloquei aqui pra vocês. É importante a gente ressaltar que, dentre as propriedades do PCC que foram bloqueadas, estão ônibus. Sem ônibus. E eu já falo pra vocês, como pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, há algum tempo, do como o PCC está infiltrado em diversos setores do serviço público na cidade de São Paulo. Vamos lembrar, o líder do PT, o ex-líder do PT na Câmara Municipal de São Paulo, é acusado pela polícia de São Paulo de mandar matar, um ex-assessor que ele nomeou pra uma empresa privada, mas que é concessionária de serviço público de transporte na cidade de São Paulo, pra pagar uma dívida de sangue com o PCC. E esse é um ponto que eu vou bater e rebater, porque Guilherme Boulos, que tem como vice Marta do PT, e tem o apoio do Lula, e de todos os vereadores da Câmara Municipal, que são filiados ao PT, inclusive do ex-líder do PT, acusado de ter esse vínculo com o PCC, o Guilherme Boulos até agora não falou absolutamente nada sobre essa acusação gravíssima da polícia de São Paulo contra esse vereador que supostamente aí teria mandado matar o seu ex-assessor ocupando cargo numa empresa de ônibus que desviaria dinheiro pro PCC e pro vereador. Só que aí o sujeito teria parado de desviar dinheiro pro PCC e passado a desviar só dinheiro pro vereador. E aí o PCC ameaçou matar esse vereador, segundo a polícia de São Paulo, e o vereador foi lá pra pagar essa dívida de sangue com o PCC, teria mandado matar esse seu ex-assessor. E a gente não escutou um... Aliás, isso é um escândalo gigantesco, grotesco, e eu vi pouquíssimos, raríssimas exceções em veículos de imprensa que trataram sobre esse caso com a devida atenção, porque ele é gravíssimo. Ele é um vínculo direto, apontada pela polícia paulista, de uma das principais lideranças do PT na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo com o PCC. E agora a gente tem essa notícia aqui também, que o contador de um dos principais traficantes do PCC também trabalhou até o ano passado pro Lulinha e ainda declarou o imposto de renda do Lula, trabalhou pro próprio Lula de 2011 até 2015. A morte desse traficante, aqui diz a reportagem, deixou um rastro de sangue em São Paulo. Inconformada com o crime, a cúpula da facção ordenou as mortes do traficante Cláudio Marcos de Almeida, o Django, outro gigante do tráfico de drogas. Django teria sido julgado pelo Tribunal do Crime e obrigado a se enforcar no dia 27 de janeiro em 2022 sob o viaduto da Vila Matilde, também na Zona Leste. Aliás, recentemente fiz um evento aí na Vila Matilde com o Danilo Gentili. Além dele, o tribunal também determinou a morte de Noé Alves Schaum, que foi esquartejado e teve a cabeça abandonada em uma praça no Tatuapé. Na noite da véspera de Natal de 2023, Gritzbach escapou de um atentado em seu apartamento. Ao Estadão, o advogado do Gritzbach afirmou que seu cliente é inocente e nunca negociou criptomoedas para o traficante do PCC que foi morto. Vamos lá, sobre os empreendimentos imobiliários e as apostas aí na Mega Sena. O Muniz, que é esse contador, afirmou que fez poucos serviços no nome do traficante do PCC que morreu. Entre eles, estava retirada de um certificado digital a pedido dele, e o outro caso envolveria a Mamoré Construtora, que ele teria indicado para o Gritzbach como sendo uma empresa em que o empresário poderia investir. Foi nela que o traficante do PCC morto investiu 12 milhões de reais em cinco empreendimentos. E depois, o traficante teria pedido aí a restituição de 3 milhões de reais do total investido e que ele recebeu na sua própria conta pessoal. Então assim, o contador, sobre as apostas ainda na Mega Sena, ele fala que 55 prêmios ficaram no nome da sua mulher porque era ela quem buscava o dinheiro nas lotéricas perto da casa da família. Ele diz que na verdade teve tantas vitórias na Mega Sena porque ele tinha compulsão por jogos, ele era viciado em jogar, jogava todos os dias em todos os tipos de jogos possíveis, inclusive comprando bolões, mas ele não soube dizer quantas vezes ele ganhou nas apostas. Disse acreditar que foram mais de 250 vezes, recebendo muitas das vezes prêmios de 500 a 2 mil reais. Com o dinheiro dos prêmios, afirmou ter comprado duas casas para funcionárias do seu escritório, o que é meio esquisito, cara, usou o prêmio da Mega Sena para comprar apartamento para funcionária dele? É... Duas funcionárias diferentes ainda? Três apartamentos e ajudados familiares em dificuldades, além de quitar uma dívida de 6 milhões de reais, o que segundo ele explicaria o fato da justiça ter bloqueado 500 mil reais na sua conta. Porém, para a polícia, não resta dúvida de que o motivo era outro. Num relatório sigiloso, o DENARC afirmou à justiça que Muniz transferiu valores para as empresas do traficante do PCC que funcionavam no mesmo endereço do escritório do qual o contador era sócio. Ou seja, não há como alegar desconhecimento da identidade falsa que o traficante do PCC usou para constituir a sua empresa. Ou seja, a polícia, ela desmente essa tese do contador de que ele foi enganado, de que ele prestou serviços para o traficante do PCC sem saber que ele era traficante do PCC. A polícia aponta o seguinte, beleza, o traficante do PCC usava uma identidade falsa, mas ele tinha negócios muito íntimos com esse contador do Lulinha, com o contador, ex-contador do Lula. E, mais do que isso, a própria empresa que o traficante do PCC utilizava estava exatamente no mesmo endereço do escritório do contador do Lulinha, ex-contador do Lula. Então, eu vou pedir para vocês, assim, isso é um verdadeiro escândalo, esse é um indício fortíssimo, de vínculos, de ligações apontadas pela polícia, segundo o Estadão, com o PCC, com a facção criminosa mais perigosa desse país. A gente já teve no governo Lula o escândalo da Dama do Tráfico, da mulher do Comando Vermelho, da mulher da ONG do Comando Vermelho, que levou solicitações para o Ministério da Justiça, que durante cerca de três meses, os servidores do Ministério da Justiça trabalharam nas demandas da ONG do Comando Vermelho, e que absolutamente ninguém foi punido por isso. nenhum dos assessores que recebeu a Dama do Tráfico foi punida, o Ministro da Justiça virou o Ministro do Supremo Tribunal Federal, e mais do que isso, o próprio Estadão revelou, e eu já fiz um vídeo aqui sobre isso para vocês, que uma das pessoas, um dos assessores que recebeu a Dama do Tráfico, está sendo investigado agora por ter firmado um contrato para um presídio federal com uma empresa que está no nome de Laranja. Ou seja, toda essa história cheira muito mal. E vamos lembrar daquele velho áudio que fala sobre os diálogos cabulosos que as organizações criminosas teriam com o PT. Então, tudo isso são coisas que estão sendo pouquíssimo divulgadas, que as pessoas precisam saber, que as pessoas precisam ter ciência, que a gente precisa exigir, inclusive eu vou exigir explicações formais de todos os ministérios e de todos os agentes envolvidos nessa suspeita aqui que foi levantada nesse depoimento que o Estadão teve acesso, porque é absolutamente inaceitável que haja a possibilidade do Brasil se transformar num narco-estado do Brasil se transformar num Estado que é dominado por organizações, por facções criminosas, ainda mais agora que a gente teve pela primeira vez na história do Brasil, fuga do presídio federal de segurança máxima, com a desculpa ainda do ministro Lewandowski, que nós também exigimos informações do Lewandowski e convocamos o Lewandowski a prestar esclarecimentos aqui na Câmara dos Deputados, porque a desculpa dele é de que era no Carnaval e o pessoal estava relaxado, mas então quer dizer que no Carnaval a segurança relaxa nos presídios de segurança máxima? Isso é uma desculpa tão esdrúxula, tão esfarrapada que me assusta um ministro ter a cara de pau de se prestar o papel de dar uma desculpa, porque assim, em qualquer país sério, em qualquer democracia séria, uma desculpa dessa seria uma admissão de uma negligência criminosa, seria a admissão de que, no mínimo, no mínimo, o ministro ou seus subordinados tiveram culpa por serem negligentes na administração do Sistema Penitenciário Federal de Segurança Máxima e justamente por isso nós vamos convocar e nós vamos exigir explicações no Plenário da Câmara dos Deputados. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. e vai poder ajudar